Identificaram com a capoeira e estão indo muito bem. E mesmo os competidores girando, ficando em determinados momentos até quase que de costas, né, para o seu antagonista, para o seu companheiro, podemos dizer assim, né, o olhar está sempre presente, né, Mestre? É fundamental o olhar. Independente do movimento que você esteja fazendo, você está sempre olhando o adversário. Sempre. Nas imagens aí, Jabuti dos Estados Unidos e Bob do Brasil e até a gente quer fazer uma... Chamar a atenção do amigo do Sport TV, nós estamos mostrando os jogos na Sul no seu tempo real. Nós estamos fazendo uma sequência de melhores momentos do que aconteceu dentro dos primeiros jogos mundiais da capoeira realizados aqui no Brasil na Escola Nacional de Cirque. Estamos mostrando uma ideia geral, um apanhado geral do que aconteceu em termos dos jogos. Uma imagem aí da parte de organização, de pontuação e de contagem e a capoeira também, apesar de toda a sua tradição, incorporando também ali a informática como um fator de ajuda, um fator de agilidade para a contagem de pontos. Esse é um fomento grande, um jogo bom, tem várias rasteiras aí. É o mais rápido dos jogos? É o mais rápido. Finge mais objetividade. E mais atenção, né? Esse é o São Bento Grande. A gente pode até sentir no microfone que faz ali a captação do áudio doente. Temos aí o Duende e o Sabiá, os dois brasileiros. Jogando a gola. Mas a gente observou ali, escutou bem o delírio, né? O público gosta quando acontecem esses toques, né? Essas rasteiras, mestre. Perfeitamente. Já mudou completamente o jogo, jogo no chão, forma de brincadeira, muita expressão, jogo lento. Que toque é esse? O toque de Angola, eu volto a jogar Angola. São dois caporistas brasileiros, da Bahia. Teco do Brasil, King, também do Brasil. Jogando Angola também, jogo muito bom, jogo dentro, rasteiro, jogo no chão. Os caporistas podem se especializar num determinado toque ou ele tem que ter o conhecimento de todos, mestre? Nessa forma de competição, nesses jogos aí, ele tem que jogar todos os ritmos e ter uma média. Aí dentro ele joga bem a Angola e joga mal o São Bento ou a Iuna, né? Ele tem que tentar conseguir uma boa pontuação em todos os tipos de jogos. Pra ter uma boa colocação. Isso até demonstra uma versatilidade. A gente já ouviu há pouco aqui o São Bento grande, aquele toque rápido e o Angola que é um toque lento, né? Isso agora é o Iuna. É um jogo bonito, acrobático, um jogo mostrando a beleza, a harmonia. Explorando a expressão, o equilíbrio, a coordenação, a beleza dos movimentos. Esse movimento de gilho chama-se relógio, pião de cabeça. Enfim, é um jogo que mostra a habilidade e a beleza da capoeira. Não tem canto. É o ritmo e a palma. É o Peixe Cru, que é um capoeirista de São Paulo, o Nissei. E o Pica-Pau, um brasileiro que dá aula na Holanda. Muito bem. Vamos acompanhando os primeiros jogos mundiais de capoeira. Aqui pelo esporte de você. Sabendo um pouco mais sobre este jogo, esta arte. A maestrinha do Brasil, Mauá da França. Jogando a Iuna. Na competição, homens contra mulheres, não há nenhum tipo de impedimento, mestre? Nesse tipo de competição, não. Masculino, feminino, independente de peso ou graduação. Quando um capoeirista chega para começar a participar da roda de capoeira, ele, a primeira determinação, quando o seu mestre coloca ele na roda, ele vai jogar que tipo de toque, mestre? Normalmente ele começa com um toque de benguela, que é o intermediário entre a Angola e o sombento. E ele entra na roda as primeiras vezes com um capoeirista graduado para puxá-lo. Está dentro do ritmo, a tensão, ele ainda não tem um reflexo apurado. É a iniciação, então, né? A iniciação da capoeira. Esse tipo de competição aí só pode o capoeirista graduado, a partir da graduação da corda azul. King e camiseta, ambos brasileiros. Outro, um toque de Iuna, também. Essa Iuna está até um pouco acelerada pela empolgação, a motivação do público, a participação. Motivam também os tocadores. Se empolga e acelera um pouco. É um toque no ritmo médio. É impressionante a plasticidade dos movimentos do King e do camiseta. Este jogo de Iuna, que estamos mostrando aqui no Sport TV. É, mostrando a beleza da capoeira, né? Esse toque não visa objetividade, visa harmonia. Aí temos Paulinho Velho e Peixe Cru. Jogando o benguela, como eu disse antes, é o intermediário entre a Angola e o sombento grande. E esse momento aí, já dos jogos, já nas finais? Justamente. Mais uma vez, lembramos, estamos mostrando uma sequência de jogos. Para que o amigo do Sport TV possa ter toda a ideia e possa ver todo o dinamismo da capoeira. Peixe Cru enfrentando o Tucano Preto. Um sombento grande. E a flagrante, a diferença de toques, né, médico? É bem nítida. Perfeitamente. Mais agressivo dos dois, né? É, muito mais. Muito mais. A preocupação de não machucar o companheiro. Mostrar que poderia acertar. Muito mais difícil que, às vezes, acertar. É uma simulação quase que real, né? Justamente. As imagens da Escola Nacional de Circa, onde foi realizado, né, este encontro. Aí o mestre de camisa no meio, ali, segurando o binimbal. Tem gente já mostrando aí. É um peixe cru e um esquilo. É importante dizer que, nesse tipo de competição, o peso não importa. Capoeira é uma arte. E a arte não é baseada no peso nem no tamanho. O esquilo, por 50 quilos, consegue jogar muito bem. Inclusive, desequilibrar agora o peixe cru. Uma rasteira. É preservando a arte da capoeira. O que deixa de ser uma... O que passa a ser uma característica diferente da capoeira para as demais artes. Ou para as demais formas de luta, né? Que existe sempre equilíbrio em relação a peso. E a capoeira, isso talvez não seja um fator muito decisivo, né, mestre? Não, nesse tipo de competição, não. É preservando a essência, o jogo. É que eu! É um somente do grande, o King e o Tucano. A nossa preocupação era manter o clima da roda. O canto, o axé. Eles estão jogando, são preocupados para a competição. Então, clima de roda. Eles passam uma roda, normalmente, na rua ou na academia. Levamos esse clima para a competição. Foi muito importante. O público sempre participando, motivando. Top lento agora. É, Angola. Isso aí é a ladalinha. É o canto de entrada. Está louvando. O capoeirista ouve no pé do berimbau, agachado, concentrado. Entra o corrido. Eles se benzem, se for católico ou não, e partem para o jogo. É um momento até de concentração, né, mestre? Justamente. Isso faz parte da tradição. É o ritual. É o ritual. Começa jogando embaixo, tem que sair fechadinho, malicioso, o jogo. Esse toque é o? É o Angola. Angola. Voltaram a jogar Angola. São os finais. É um toque mais lento. Lento. Sempre com a visão, olhando. Dependendo da posição que esteja, tem que estar sempre olhando. Só o toque de Iuna, que não é cantado, mestre? Só o Iuna. Um toque solado. Muito mais expressão, domínio, controlar os movimentos, mostrar onde está o furo. Ele fez uma chamada. Amém. Amém. Amém.